Tem gol então, mais um gol nesta tarde de sábado, tem jogo pela Série B, tem jogo pela Série C. A gente tá ligado, tá acompanhando e acompanhando também a chegada do Santa Lelê pra trás. Olha a chance! Marcílio! Marcílio! Gol! É do Santa! Ah! Seis minutos de jogo, seis minutos no time profissional. Marcílio abre o placar no Durival de Brito. A arrancada de Lelê, o passe pra trás e a chegada de Marcílio. É um meio campista de origem, um jogador que atua mais avançado, tá de segundo volante, se ofereceu, se apresentou pra jogada e finalizou com perfeição para abrir o placar em Curitiba. O Santa na frente com Marcílio 1x0. Chiquinho, imagina a emoção desse garoto, primeiro jogo entre os profissionais. Olha como ele saiu vibrando e comemorando o primeiro dele pelo time do Santa, Chiquinho. Anderson Aquino, botou no chão, protegeu, perdeu a jogada na sequência. Rafael Carioca, avança o time do Paraná. Henrique pelo meio, aí o cruzamento pro Henrique! Gol! Gol do Paraná! Aos 37 minutos, Henrique empata o jogo em Curitiba. O camisa 11 do Paraná comemora junto à galera. Depois que o Anderson Aquino perdeu a bola no meio de campo, Henrique enganou o Marlon que acompanhava o camisa 11 do Paraná. Olha aí o cruzamento do Rafael Carioca. Bru Henrique se antecipar, dá um tapa na bola, jogar pro gol e empatar a partida. Tudo igual agora, Chiquinho. Acabou antecipando, o Santa com a bola dominada, hein? Na hora que eu ia falar que o Santa precisava ficar um pouco mais com a bola, saber usar o resultado a seu favor, usando a sua qualidade, toma um gol bobo. Foi o quarto dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Luciano Castan, hoje 9 da noite, tem Mogi Mirim, Bahia. É o jogo que completa esta rodada da Série B. Carlão levou vantagem no lance, tocou pra Danielzinho. Chegou Carlão na cara do gol! Gol do Paraná! Um minuto de jogo no segundo tempo, Carlão! O Neres tocou na bola, tocou errado, acabou virando um passe pro Carlão. Olha aí de novo. Aí na entrada da área, ele caprichou, né? Bateu, chapa na bola, bateu com o lado interno do pé, olhou pro goleiro Thiago Cardoso, que saía. E aí o toque de quem sabe fazer gol, né? Botou no canto pra fazer o segundo gol do Paraná. O Paraná vira em Curitiba, Paraná Clube, agora tem dois, o Santa tem um. Carlão, dois jogos, quatro gols, fez três contra o Ceará. E marca esse da virada do Paraná contra o Santa em Curitiba. Avança o time do Paraná, o lançamento pra Carlão. Ficou de cara pro gol, bateu na saída de Thiago Cardoso. Gol do Paraná! Outra vez, Carlão! O nome do segundo tempo, nesses oito minutos de jogo no segundo tempo. Dois gols de Carlão! E faz três a um o Paraná Clube. Aumenta a vantagem, virou no comecinho do segundo tempo com um minuto. Lançamento nas costas de Dani Moraes. Carlão dominou, ajeitou na entrada da área. E aí o goleiro Thiago Cardoso já estava no chão quando ele finalizou. Olha aí, quando ele arrumou, o Thiago já caiu. Ele só tirou do goleiro e balançou a rede pra fazer. Três a um! O quinto gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Santa fez um bom primeiro tempo. Poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais aí. O rendimento deveria ter sido o melhor do Santa no primeiro tempo. Mas saiu empatando em uma um. Vacilou e tomou a virada. E vai buscar aí diminuir a desvantagem. Luizinho, o passe pra Lele. Saiu o goleiro. Ele driblou o goleiro e bateu pro gol! Gol! É do Santa! Lele! 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 Aos 19 minutos do segundo tempo, diminui. Passe de Luizinho. Lele no domínio. O drible pra cima do goleiro e o toque de pé esquerdo pra fazer o segundo do Santa. Diminuir a vantagem do time do Paraná Clube. Agora tem três o Paraná, o Santa tem dois. Vinte minutos eu falava, tem muito tempo ainda. Pode reagir no time do Santa. Mais uma vez aí, no detalhe, o drible e a finalização de pé esquerdo. Três a dois. Tem tempo ainda pra aumentar essa reação aí. A camisa 11 do Paraná comemora junto com a galera. Depois que o Anderson Aquino perdeu a bola no meio de campo, Henrique enganou o Marlon que acompanhava o camisa 11 do Paraná. Olha aí o cruzamento do Rafael Carioca. Bruno Henrique se antecipar, dá um tapa na bola, jogar pro gol e empatar a partida. Tudo igual agora, Chiquinho. Acabou antecipando. O Santa com a bola dominada, hein? Na hora que eu ia falar que o Santa precisava ficar um pouco mais com a bola, saber usar o resultado a seu favor, usando a sua qualidade, toma um gol bobo. Foi o quarto dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Luciano Castan, hoje 9 da noite, tem Mojimirim Bahia. É o jogo que finalizou com perfeição para abrir o placar em Curitiba. O Santa na frente com o Marzilho 1x0. Chiquinho, imagina a emoção desse garoto. Primeiro jogo entre os profissionais. Olha como ele saiu vibrando e comemorando o primeiro dele pelo time do Santa, Chiquinho. Anderson Aquino botou no chão, protegeu, perdeu a jogada na sequência. Rafael Carioca, avança o time do Paraná. Henrique pelo meio. Aí o cruzamento para o Henrique. Gol do Paraná. Aos 37 minutos, Henrique empata o jogo em Curitiba. Também dois, o Santa tem um, Carlão. Dois jogos, quatro gols, fez três contra o Ceará. E marca esse da virada do Paraná contra o Santa em Curitiba. Avança o time do Paraná, o lançamento para Carlão. Ficou de cara para o gol, bateu na saída de Tiago Cardoso. Gol do Paraná. Outra vez, Carlão. O nome do segundo tempo, nesses oito minutos de jogo no segundo tempo. Dois gols de Carlão. E faz três a um o Paraná Clube. Aumenta a vantagem. Virou no comecinho do segundo tempo com um minuto. Lançamento nas costas de Dani Moraes. Carlão completa esta rodada da Série B. Carlão levou vantagem no lance, tocou para Danielzinho. Chegou Carlão na cara do gol. Gol do Paraná. Um minuto de jogo no segundo tempo. Carlão. O Neres tocou na bola, tocou errado. Acabou virando um passe para o Carlão. Olha aí de novo. Aí na entrada da área, ele caprichou, né? Bateu. Chapa na bola. Bateu com o lado interno do pé. Olhou para o goleiro Tiago Cardoso, que saía. E aí o toque de quem sabe fazer gol, né? Botou no canto para fazer o segundo gol do Paraná. O Paraná vira em Curitiba, Paraná Clube agora. Tem gol então, mais um gol nesta tarde de sábado. Tem jogo pela Série B, tem jogo pela Série C. A gente está ligado, está acompanhando. E acompanhando também a chegada do Santa Lelê para trás. Olha a chance! Marcílio! Marcílio! Gol! É do Santa! Seis minutos de jogo. Seis minutos no time profissional. Marcílio abre o placar no Durival de Brito. Arrancada de Lelê. O passe para trás. E a chegada de Marcílio. É um meio campista de origem. Um jogador que atua mais avançado. Está de segundo volante. Se ofereceu, se apresentou para a jogada. E...